Olha, gente, a lindona que já viveu muito, tá almoçando agora, né? E a sua comida hoje é gostosa? E por que você tá fazendo cara feia? Então não tá gostosa. Não, é por causa que a bicha tá quente, é carne. Tá quente, é? É. Cadê o feijão? Hoje não tem feijão, não. Mas a Sarah disse que não queria feijão hoje? Não, mas tem feijão aí, vai se cozinhar só amanhã. Olha, olha. Hein? A Sarah vai dar o seu endereço hoje de verdade pra vir comer aqui, as suas amigas? Não. Todo dia a Sarah tá dando um endereço diferente, mulher. Minha, porque eu quero ficar sempre assim, mas por que você não falar alto? E vai se cozinhar. Ei, mãe, eles não vão comer tanto assim não, mulher. Eles comem pouco. Tem que dividir. Só um pouquinho de arroz. Compra de novo. É. E não é pra comprar, vai ficar sem comer. Gente, hoje a veinha vai falar o endereço mesmo dela, de onde ela tá, porque hoje ela já tá na casa de uma filha dela, porque ela passeia. Eu tô num trecho seco. É. Tô num trecho seco. Vem aqui, que ela só fica passeando, andando na casa dos filhos comendo, né, veinha? É o jeito. É? Por que é o jeito, mulher? Hã? É. Eu tô num trecho seco. Hã? Eu tô num trecho seco na casa da filha, mulher. Que trecho seco? Fala a verdade, mulher. Hoje a comida é gostosa. É? É arroz com aboba e carne assada. É? Delícia, hein? É. Não fala mais esse nome pra mim, não, mãe. Por quê? Porque ele tá assim. Ele não come, é? Não come, não. Chama o povo pra vir comer aqui, mulher. Tem que dividir, mulher. E mãe, tem que dividir. Os que ele comer, aí já é o que eu comer de tarde. Olha, olha. Faz de novo. É doida, menina. Essa aqui não dividir, não. Essa aqui... Dá tchau. Tchau. Vem aqui em casa comer. Misericórdia.